O presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, o vereador Clébis Silvério, entrega nesta sexta-feira, em sessão solene com início às 19h30, título de empresa amiga do idoso, a unidade de Pato Branco do Serviço Social do Comércio, o SESC. A homenagem foi proposta por Silvério e aprovada pelos demais vereadores ainda em 2012. A importância é exatamente isso, de valorizar e de recordar a história que nossos pioneiros fizeram por Pato Branco. Não apenas por Pato Branco, mas pelas famílias. E é tempo da sociedade não apenas pensar e falar, mas é tempo de valorizar nossos idosos com ações práticas. E o intuito de homenagear o SESC aqui em Pato Branco, a unidade como amiga do idoso, é uma forma também de incentivar outras empresas a desenvolver projetos voltados para o idoso. Acredito que sempre quando nós resgatamos a história, valorizamos nossas pessoas que cuidaram de nós, cuidaram da cidade, enfim, formaram famílias aqui, é uma forma também de resgatar a história, mas é uma forma de incentivar outros a também fazer a mesma coisa. Então estamos muito felizes, é um ato que a Câmara de Vereadores pode fazer exatamente para isso, para incentivar outros a fazer esse trabalho, por exemplo, que o SESC também faz aqui em Pato Branco. E aí